Bom dia, Alberto. Bom dia aos telespectadores da Itapecuru Web TV, em especial dos municípios de Itapecuru, Mirim e Cantanheide. Bom, a pedido do Alberto, eu faço esse vídeo para prestar alguns esclarecimentos acerca dos títulos eleitorais. Como foi amplamente divulgado, nós estávamos fazendo atendimento via o sistema Título.net, no site do TRE do Maranhão, do Tribunal Superior Eleitoral, onde os eleitores faziam seus requerimentos por ele, de revisão, alistamento, transferência, e o cartório eleitoral recepcionava, analisava a documentação e dava seguimento ou colocava em diligência, o que é entrar em contato com o eleitor, ter uma pendência de documentação. O prazo se encerrou no dia 6 de maio de 2020, que é um prazo legal, então é um prazo que não tem previsão de ser provocado, porque é um prazo determinado por lei, quem encaminhou a documentação até o dia 6 de maio, às 11h59 da noite, foi analisado pelo cartório eleitoral. Após esse prazo, o sistema está fechado e só será reaberto no mês de novembro de 2020, portanto, após as eleições municipais. Finalizando aqui, informo que o cartório eleitoral está com atendimento suspenso ainda, agora por prazo indeterminado, por conta dessa pandemia de coronavírus. Mas continuamos os atendimentos por telefone, o telefone que eu já deixei aqui, vou repetir agora, é o 98-3463-1343, é um telefone que é WhatsApp, então em dias de expediente normal, que é de segunda a sexta-feira, de 8h às 14h, pode ligar para esse número através do WhatsApp, ou mandar mensagem também, caso prefira, ou então encaminhar o e-mail para a zona, que é o zona016-ma.jus.br. O atendimento continua normal nesses canais, tá? Qualquer novidade que venha a acontecer, de um eventual retorno, caso tenhamos alguma notícia, será comunicada a todo mundo. Bom dia a todos e um bom final de semana. Bom dia a todos.